E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia de obra aqui em Garopaba Como você já acompanha nós aí no canal A gente está sempre fazendo obras aqui pela cidade de Garopaba e região E hoje estamos aqui para fazer essa placa aqui Que ela já está num tamanho bom A gente vai aumentar mais ela ainda É para a empresa Mormai aqui de Garopaba E a gente tem aí várias parcerias A gente está fazendo uma parceria também agora com o V8 Que faz comunicação visual Qualquer coisa que você precisar aí É só entrar em contato com o V8 Já vou deixar aí o contato aí no vídeo ou na descrição do vídeo para você E logo logo ele está chegando aqui para nós iniciar mais esse trabalho aqui E daqui a pouco continua aí a filmagem aqui Como você vai acompanhando e como vai ficar essa placa aqui E a gente trabalha com esse tipo de serviço também E muitos outros trabalhos aí como você está acompanhando aí no nosso canal Então não deixe de se inscrever no nosso canal Se você é novo no canal se inscreva já Ativa o sininho para receber os vídeos E dá aquele like aí no vídeo Acompanha o canal Garopaba para o Brasil Meu nome é Altair Vem com nós Oi V8 E aí? Vai ficar boa essa placa aí para Mormai? Vai ficar boa Vai? Então tá Como é que é mesmo ali o nome da tua empresa ali? V8 Comunicação Visual Isso aí Então beleza Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí o teu contato ali O pessoal que vai assistir os vídeos aí vai estar com o teu contato ali O pessoal que vai assistir os vídeos aí Próximo dia Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.